Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora em pontos são sete horas, muito bom dia, está no ar o Jornal da Manhã para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, edição deste sábado, sempre com o Jornal Especial. Já já vamos falar aqui sobre o nosso assunto de hoje. Antes, porém, vamos à previsão do tempo, o sábado amanheceu bonito aqui pela nossa região, mas segundo o CIMEPAR, a chuva deve vir.